Olá a todos que acompanham a nossa programação, estou eu aqui outra vez nesse dia 3 de março, quarta-feira, para levar até você aí de casa a informação da cidade de Arceburgo, começando, é claro, pela atualização do boletim coronavírus com 390 casos confirmados. 382 pessoas já se recuperaram da doença, 8 casos suspeitos e 7 óbitos. Volto a lembrar que esses números são desde o início da pandemia. Uma boa notícia é que nessa última terça-feira, ontem, no dia 2, a cidade recebeu o quantitativo de 80 doses da vacina contra a Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Essas doses estão sendo usadas para completar os 100% da cobertura vacinal nos idosos de 85 a 89 anos de idade. 40 doses serão para iniciar a cobertura vacinal dos idosos de 80 a 84 anos. Aconteceu também uma assembleia nesta terça-feira, a Assembleia Geral, ocorrida na tarde de terça-feira na MOG. Os prefeitos decidiram retornar com as atividades 100% online, são as aulas online. Até que estava em estudo se seria aula híbrida ou totalmente presencial. Então resolveram aguardar, portanto no dia 16 terá uma nova assembleia para discutir sobre esse assunto e a possibilidade da retomada das aulas híbridas ou presencial. É isso por hoje, eu vou ficando por aqui e volto amanhã com mais informações da cidade mineira. Brenda Fernandes para o Jornal da Direta.